Eta baiozinho, baiozinho bom, tanta minha gente sai do dom Eu sou do choro, mas fui lá no norte Buscar motivo pra fazer baião No Ceará tive muita sorte Que gente boa lá do meu sertão Eta baiãozinho, baiãozinho, não Canta minha gente, saiu do chão Eta baiãozinho, baiãozinho, não Canta minha gente, saiu do chão Eta baiãozinho, baiãozinho, não Canta minha gente, saiu do chão Eta baiãozinho, baiãozinho, não Canta minha gente, saiu do chão Eu sou do choro, mas fui lá no norte Buscar motivo pra fazer baião No Ceará tive muita sorte Que gente boa lá do meu sertão Eta baiãozinho, baiãozinho, não Eu sou do choro, mas fui lá no norte Buscar motivo pra fazer baião No Ceará tive muita sorte Que gente boa lá do meu sertão Eita, maiozinho, maiozinho, bom, canta minha gente que sai do tom Eita, maiozinho, maiozinho, bom, canta minha gente que sai do tom